Oi gente, bom, como vocês sabem o T-Sims Freeplay está evoluindo e trazendo várias coisas diferentes. Bom, nesse vídeo eu vou trazer as duas próximas atualizações que o T-Sims fez uma live B-Ring T-Sims com novidades sobre o T-Sims Mobile, T-Sims 4 e o Freeplay. Então é isso, espero que vocês gostem, vou ser bem breve nesse vídeo. E é isso, vamos começar com as novidades. Bom gente, a primeira novidade que falaram é sobre a próxima atualização, vai ser de Halloween. Que nós vamos comemorar o Dia dos Mortos, sim pessoal, essa ideia quem teve foi a Mithiro. Então a gente vai poder fazer novas interações como dançar, beber, interagir, banquetear. Vamos ter várias animações novas e muita decoração linda pra Halloween. Confira o vídeo agora. Nós estamos celebrando o Dia do T-Sims. Os sims podem fechar, beber, dançar e tocar música com seus amados. Obrigado especial ao nosso EA creator, Michiro, por sugerir esse tema festivo. Bom, agora sobre a próxima atualização, vai vir coisas mais são as pastéis, coisas inovadoras, coma. Tipo uma atualização estilo Lego Dots, que já vem em atualizações passadas. Uma atualização muito colorida, muito divertida e com muitos itens que vocês vão amar. Provavelmente essa atualização vai chegar em novembro, tá? Em outubro vai chegar a do Halloween, que eu vou mostrar pra vocês que a Mithiro teve a ideia maravilhosa e eles trouxeram vários itens. E da cultura também mexicana, né? Nós temos que sempre ressaltar isso. E agora pessoal, vou mostrar a próxima atualização de novembro, que eu gostei bastante. Com várias cores, tons de pastéis e novas coisas inovadoras, né? Bom, espero que vocês gostem. Vamos conferir o vídeo. Não esquece de check out our new update, Pastel Pastimes, with incredible items and outfits featuring soft and dreamy hues. Então foi o place, já saberemos que essa atualização vai vir e vai dar no que dá, né? Muita gente vai comentar, disso eu tenho certeza. Enfim, pessoal, vocês gostaram do que vai vir na nova atualização? Não gostaram, tá? Eu amei, principalmente, os itens de Halloween, né? Eu amo interações, quando eles trazem interações, trajes novos, coisas inovadoras, né? Enfim, gostei bastante da atualização do Halloween. E da próxima sencinha do Halloween, a Pastel Pastimes, que vai vir novas cores, pastéis, né? Eu amei demais, vários espelhos, né? Com decorações e voltas fofas. Vários beijos de pelúcia. Vai vir muita coisa legal nessas próximas atualizações aí. E vocês, estão ansiosos? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. É isso, você é novo, se inscreva-se aqui no canal. Deixa o like, tá? Compartilha o vídeo pro seu amigo que já vai ser um futebol que quer saber dessas novidades. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.